Há muito tempo que a gente sabe que as escolas têm sido em grande parte dominadas por uma ideologia de esquerda e que eles estão fazendo um pouco o que querem, os professores de humanas, quase todos estão nesse pacote. Mas agora tem uma novidade que é a tentativa de construção de um currículo único, que em si necessariamente não precisa ser ruim, apesar de que eu pessoalmente não concordo com a ideia de currículo único. Mas agora estão tentando criar um currículo único e esse currículo único, na realidade, o jeito que está montado, é para servir a um olhar ideológico sobre o mundo. Um olhar materialista, no sentido marxista, um olhar que vai, por exemplo, daqui a pouco ensinar para as crianças que obviamente o aborto é uma coisa boa, isso não necessariamente é o que muita gente no Brasil pensa. É um olhar que vai tentar dizer que, por exemplo, até a física responde a interesses da burguesia, ou seja, um viés bastante marcado pelo PT ou por aqueles grupos todos que a gente conhece, que muitas vezes têm formação nos cursos de pedagogia, de filosofia, de ciências sociais, e daí ficam querendo mandar na nossa vida. Se alguém me perguntar, afinal de contas, o que a gente poderia fazer sobre isso, eu diria que começasse se preocupando com o que está ensinando para seu filho na escola. Grande parte da população é brasileira, grande parte da população brasileira é religiosa, então eu diria que tome cuidado onde você coloca seu filho, se você quer que seu filho seja educado dentro de uma concepção religiosa de mundo. Por isso que não me parece que existe uma outra saída, a não ser os pais começarem a se apropriar um pouco dos conteúdos que são ensinados em sala de aula. Com relação à tentativa de fazer um currículo único, não tem outro jeito. O único jeito é garantir que o Brasil não seja governado por pessoas que têm uma mentalidade marxista, e que vão, por exemplo, querer ensinar que nunca houve Grécia, nunca houve Roma, ou que a nossa história é simplesmente a história da África e dos índios, o que também é verdade, mas não se trata de dizer que a história simplesmente tem opressores e oprimidos, porque quem tem uma visão de mundo dessa forma, no final, fica mesmo pouco inteligente. E aí Obrigado.